Sempre com a permissa de ser uma mobilização o mais superficial possível, apenas que permitisse, portanto, depois do destrutamento do subcoberto. Eu privilegio muito a regeneração natural, e para o meu grande desespero e tristeza, a minha regeneração natural na maioria é da zinheira, não é? Sobrei. Portugal é um prazo bastante único em todo o mundo, também ajuda-se campos pequenos. E hoje temos sempre que experimentar, o problema é que nós experimentamos e as respostas estão daí a muito tempo, mas acho que vale a pena pensar nisso. Legenda Adriana Zanotto